Todos os caminhos rumo ao estádio da Serrinha, torcedor apressado para garantir presença nesse jogo tão importante para o time do Goiás. E os mais empolgados apostam na crise que ronda o Flamengo para desequilibrar a partida. Demais da conta, vai perder hoje, vai perder domingo de novo. É nóis, verdão da serra hoje. 2x0 hoje, em cima do Flamengo. O time desse está em crise e nós vamos passar por cima. O Goiás tem tudo para ter um resultado positivo e deixar mais ainda eles na lama. Qual o placar? 2x0 Goiás. Jorge Sampaoli entra em campo sozinho. Não é bem recepcionado pelos poucos flamenguistas que estão no estádio. Do outro lado, o torcedor esmeraldino empurra o Goiás contra um Flamengo que se fecha no ataque. Mas encontra um adversário bem posicionado que fecha todos os espaços. O jogo permanece sem nenhuma emoção. Praticamente a velha tática defesa contra ataque. E para não falar que não teve nada nesse primeiro tempo, Thiago Maia lança a bola para Pedro, que erra o domínio e Itadeu pega a bola sem nenhuma dificuldade. Já o Goiás sai duas vezes do setor defensivo com velocidade para fazer isso aí. O segundo tempo começa com o Flamengo tendo mais posse de bola, mas o Goiás jogando mais aberto com a entrada de Palácios. As duas equipes passam a chegar mais no ataque. Hugo chuta da esquerda, Rossi faz a defesa. No rebote, Palácios cruza na área e o goleiro espalma antes do atacante do Goiás alcançar a bola. Agora é a vez de Dodô, que acabou de entrar, receber na entrada da área e arriscar para o gol. A bola sai pela linha de fundo. O Flamengo não deixa de assustar. Quando avança, avança com perigo, como neste lance dentro da área. Mas encontra uma defesa consistente que passa confiança. Enquanto o Goiás erra demais as finalizações das jogadas, quando vai para o ataque, o Flamengo pressiona nos acréscimos. Pedro recebe a bola, avança, abre para a cebolinha. O atacante arrisca, mas Itadeu defende e coloca para escanteio. E antes do apito final, a defesa esmeraldina, que estava bem na partida, passa a assustar os torcedores. Final de jogo, Goiás zero, Flamengo também zero. Todo mundo esperava muito mais entre Goiás e Flamengo. As duas equipes só tomaram iniciativa de jogo realmente no segundo tempo, com uma partida muito morna. Agora o empate não foi muito bom para o time esmeraldino, que vê cada dia mais a zona de rebaixamento assustar a equipe. Agora para o Flamengo, o time não consegue sair da crise. Já são três jogos sem vitórias. Um empate e uma derrota no Brasileirão e uma derrota na Copa do Brasil. Eu considero que tenho esperança que o domingo o time vai ter mais contundência do que hoje. E que mais tem que criar em relação ao domínio, através de situações. Eu estou convencido que o domingo o time vai estar com todas as possibilidades de poder ganhar o jogo. É difícil, mas estou convencido que vai ser um grande jogo o dia do domingo. A verdade é que a tomada de decisão nem sempre foi a melhor no primeiro tempo. E aquilo que a gente tinha como estratégia na linha de passe para fazer a primeira ligação, estava a entrar, mas depois houve alguma precipitação.